Olá, aqui é Rodrigo Cruz e para você que não sabe do que se trata essa série de vídeos, ou mesmo esse vídeo, assista os vídeos anteriores. E dando continuidade, essa figura aí ou imagem é a decomposição da lua. Se é um cenário romântico, eu fiz a lua. E para combinar com esse estilo cubismo, eu fiz a decomposição da lua. Olha que coisa interessante de saber. E aí, a lua com seus reflexos e suas sombras, quadriculada, com formas geométricas. E aí está. E você sabe o que quer dizer este coqueiro aqui? Assista ao próximo vídeo.